E já tenho comigo aqui o responsável pelo balhinho dos rapazes das Doze Ribeiras, José Costa. Como é que está a decorrer este Carnaval? Até ao momento está a ser fantástico. Vocês já são uma referência no Carnaval da Ilha Terceira. Como é que define o estilo do balhinho? Um estilo muito avançado e muito atual. Trouxeram alguma inovação também ao Carnaval? Sim, o objetivo também é esse. Muito bem. Qual é o significado que o Carnaval da Terceira tem para si? É um significado único, porque isto é uma manifestação cultural e teatral que possivelmente não se vê em mais parte nenhuma do mundo, com pessoas amadoras. Muito bem, Nuno. Ao meu lado está aqui o Frederico Madeira. Olá. Frederico, que personagem é que estás a interpretar? Agora quem está a falar é a Miss Piggy, e o Coquinha está aqui ao lado. Pois eu sou a Miss Piggy, do balhinho dos rapazes das Doze Ribeiras. Sou eu que tenho a tarefa árdua de aturar estes rapazes todos. E está a correr bem, está a ser muito bom, está a ser muito divertido. E agora o Frederico, autor das Cantigas. Como é que é fazer estas Cantigas para as pessoas que estão a jogar na bala? Ainda por cima sabendo que não és o natural de cá, não é verdade? Não sou. Já estou aqui quase há 11 anos, mas já me considero um bocadinho da casa. É bom, é bom, porque gosto de escrever, gosto de música, gosto de teatro, portanto gosto de bailing e acabo por ser vários em um. Portanto, fazer várias coisas que se gostam ao mesmo tempo. E foi fácil integrar-te neste ritmo de vida terceirense? Foi, foi muito fácil. É muito fácil. Por favor, por favor. Por favor, não se... Eu já estou a comer o microfone. Qual que é este tempo? Foi muito fácil, foi muito fácil. Quer dizer, às vezes não é fácil, como estamos a ver. Mas é fácil, porque é fácil tomar parte desta grande família, desta atividade cultural toda que acontece. E foi bom, foi bom. É muito bom. Muito obrigado, Sónia. Vamos então ao Balinho. Vamos então ver o balinho dos rapazes das Doze Ribeiras. E o tema é Os Marretas. E o Cocas está mesmo aqui já ao nosso lado, pronto para entrar em ação. Não me liga nenhum. O Cocas. Bom, e continuamos este terceiro dia de Carnaval aqui no Teatro Angrense. Agora temos neste momento em palco o bailinho dos rapazes das Doze Ribeiras, cujo assunto é Os Marretas, o autor do Enredo é Immanuel Rebeiro, o autor das Cantigas, Frederico Madeira, o Cocas, That's the Muffet Show, o autor das Cantigas, Frederico Madeira, o autor da música, Francisco Santos e José Jardim, têm 26 elementos e uma duração de cerca de 40 minutos. Uma salva de palmas para eles. Aplausos. Obrigado. Obrigado. O carnaval acabou de chegar. São quatro dias até de madrugada. E aquele que não gostar, não está aqui a fazer nada. Sinto as pessoas calmas, com vontade de se rir. Quem gostar, pode bater palmas. Quem não gostar, pode ir dormir. O nosso bailinho não tem palavrões nem palavretas. É tudo à base de brincadeiras. Senhoras e senhores, apresento-vos os marretas dos Rapazes das Doze Ribeiras. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí Estes mal E aí 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 E aí